e fala pessoal beleza trazendo mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando aí como você está conectando o seu dispositivo com outro celular pelo bluetooth sei que quer estar conectando aí é o dispositivo aí pelo bluetooth para estar enviando em algum arquivo alguma foto até mesmo alguma música mas não sabe como vou ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal bom pessoal estou usando aqui um j7 prime para você estar conectando aí com outro mesmo dispositivo pelo bluetooth você vai vir aqui nas configurações aqui em configurações pessoal você vai estar acessando aqui as conexões aqui em conexões pessoal você ativa que o bluetooth vai estar acessando ele quando você ativar que o bluetooth pessoal é você tem que estar com outro dispositivo com bluetooth também ativo para ele está aí procurando o app para você o app não então o dispositivo para estar aí é conectando pessoal casa que eu vou estar conectando aqui com o meu a 22 clique na 22 pessoal ele vai pedir para parear e vai ver que eu vou estar aqui pareando e aparecer aqui pessoal clique em ok Oi e pronto pessoal pode ver que ele já tá aqui em dispositivos pareados aí é só você clicar nele novamente novamente agora ele vai estar aí é conectando e vai pedir aí tá conectando aqui pede que desligue aqui o wi-fi pessoal está desligando aqui a rede wi-fi e agora pessoal vamos estar aplicando aqui no a 22 aqui novamente ó pode ver que ele vai estar aqui conectando a internet está aí o meu j7 prime está conectado aí com o dispositivo a 22 bom pessoal aí é só você está aí enviando aí arquivos ou foto músicas só você está enviando aí pelo bluetooth bom pessoal é e é basicamente isso espero te ajudar se você gostou do vídeo deixa o like tamo junto e até a próxima